Olá meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula resolução do CONTRAN, resolução 304 de 2008, se você está estudando as nossas resoluções na sequência, nós vimos que a resolução 303 trata o que? Das vagas destinadas para os idosos, exclusivamente para idosos, e agora essa aqui é a vaga para portadores de deficiência, inclusive elas foram ditadas no mesmo dia. Então vem comigo, 304, 18 de dezembro de 2018, dispõe sobre as vagas de estacionamento destinadas exclusivamente, ó, há veículos, há veículos, ó, há veículos, não há pessoas, isso pode cair na prova, veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção, né? Professor, se o condutor que tem essa deficiência, se o condutor que tem essa deficiência, você uniu o útil ao agradável. Agora, o que acontece? O condutor não tenha deficiência, mas está conduzindo um passageiro que tem uma deficiência, aí no caso, poderá portar e ter direito à vaga destinada aí a portadores de deficiência, bacana? Isso pode ser objeto de prova, preste atenção nesse detalhe. Não estudem no automático, tem que ter sempre essa reflexão. Bacana, professor, eu lembro lá, o que motivou o CONTRAN a editar essa resolução foi o Estatuto do Idoso. E aqui? Aqui também, só que não foi o Estatuto do Idoso, foi da Inclusão Social, Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção, que, em seu artigo 7º da Lei 10.098, estabelece a obrigatoriedade de reservar 2% das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem utilizadas exclusivamente por veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção. Então, aí bacana, 2% aqui para portadores de deficiência e mais 5% lá do idoso. Tem mais um considerando, um decreto regulamentador, esse decreto aqui, 5.296, regulamenta a Lei 10.092. O que ele diz? Artigo 25 do decreto, determinar a reserva de 2% do total de vagas regulamentadas de estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência física ou visual, desde que devidamente identificados. Bacana, então, aí o amparo legal da edição desta resolução. Artigo 1º, muito semelhante lá dos portadores para os idosos. As vagas reservadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção serão sinalizadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Ok, então o órgão responsável pela via, ele é responsável por essa fiscalização aí da sinalização. Sinal de regulamentação R6B, que é estacionamento permitido, regulamentado com a informação complementar conforme o anexo 1 dessa resolução. Mesma coisa da outra, placa que é permitida estacionar, uso exclusivo deficiente, uso de cartão obrigatório, são as três informações importantes. E aí nós temos aí os diversos tipos de placas que a autoridade de trânsito poderá utilizar. Já vou aproveitar e explicar o anexo 2. Aqui o anexo 2, ele trata de quê? Da credencial. Então, olha aí, a credencial, estacionamento. No fundo aqui, se temos aqui o portador de deficiência, o cara na cadeira de roda, que é o sinal universal. No canto superior direito, o símbolo do órgão expeditor do documento. Estacionamento de vaga especial, conforme lei e tal, resolução, não sei o quê. República Federativa, órgão expeditor, validade, tem validade. No verso, tem aí o contexto, escrever o nome do beneficiário, regra de autorização. Essas regras de utilização, basicamente, são o que está constante aqui nessa resolução. Bacana, né? Por que eu já expliquei aqui o documento de autorização? Para ficar mais fácil, olha só, no artigo 2º, trata sobre isso. Para uniformizar os procedimentos de fiscalização, deverá ser adotado o modelo da credencial previsto no anexo 2 dessa resolução. Então, é aquele modelo de credencial. Então, para fazer uso desse benefício, tem que ter essa credencial. Claro, senão vira bagunça, né? Qualquer um poderá falar, eu sou, né? Não, você tem que ter essa credencial. A credencial, conviccionada com o modelo proposto por essa lei, terá validade em todo o território nacional. Bacana, ok, né? Mesma regra do idoso. O parágrafo 2º, o trabalho é dizer quem que é responsável pela sua edição. Gente, quem que vai ser responsável? Vai ser o local, no município, né? Então, município onde aí há o domicílio do portador de deficiência, né? A credencial prevista neste artigo será emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do município de domicílio da pessoa portadora de deficiência e ou com dificuldade de locomoção a ser credenciada. Ok, né? Então, tá aí. Então, é sempre no município, né? Então, é a órgão executiva municipal que tem essa responsabilidade, né? Vem comigo, parágrafo 3º. A validade, da credencial prevista neste artigo será definida segundo critérios definidos pelo órgão ou entidade executiva do município de domicílio da pessoa portadora de deficiência e com dificuldade de locomoção. Ok, né? Agora vem, professor, o município não tem o trânsito organizado, não faz parte do sistema. Aí vai para o DETRAN. Caso o município ainda não esteja integrado no sistema nacional de trânsito, ou seja, não tem suas secretarias municipais de trânsito, da CEMOB da vida, a credencial será expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado, numa competência complementar. Ok, professor? Tranquilo? De boa, né? Vamos lá. Artigo 3º, né? Os veículos estacionados nas vagas reservadas que tratam a resolução deverão exibir a credencial do artigo 2º sobre o painel do veículo ou em local visível para o efeito de fiscalização. Então tem que colocar lá essa credencial aí para você fazer uso dessas vagas reservadas, né? Vem comigo para o artigo 4º. O que diz o artigo 4º? É o efeito punitivo. O cara estacionou e ele não tem a credencial. E aí? Aí ele vai cair lá no 61, inciso 17 do CTB, uma infração grave, mas medida administrativa de recolhimento do veículo, né? Vamos lá. O uso de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção em desacordo com o disposto nessa resolução, caracteriza infração prevista no artigo 181, que é estacionar o veículo, né? Inciso 17, infração grave, né? Infração grave vai ser a penalidade. Bacana. Uma regra de transição, o artigo 5º estabeleceu aí 360 dias, né? Para que todos se adequassem a essa resolução, já passou esse tempo. O artigo 6º aí é para trata da revogação, data da entrada em vigência da lei, né? Da resolução. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Alfredo Pérez da Silva, né? Presidente até então do CONTRAN naquela época, né? Ok, professor. E aí? Vamos lá, né? Mais uma frase de motivação para vocês. Matelar na sua cabeça a chave, o segredo do sucesso está aqui, gente. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, né? É esperar resultados diferentes. Então, é isso mesmo, né, cara? A gente quer mudar, mas você continua fazendo sempre as mesmas coisas. Olha aqui o exemplo aqui, né? Lá os palitos de fósforos, né? Descendo, vai queimar a cabeça, né? Todos ali vão ter esse mesmo resultado. Então, você não pode estar continuando fazendo sempre a mesma coisa quando você deseja resultados diferentes, cara. Eu sou assim. Quando, cara, eu quero resultado diferente, eu começo a mudar as coisas. Eu tenho esse perfil aí naturalmente. Bacana, meus amigos. Um forte abraço. Fique com Deus. Até a nossa próxima grande aula. Fui. Tchau.